Eu queria ser mais que um amigo, mas por que não me entende? Quando fica deprimida, choro com você E me conta suas aventuras, nos seus casos antigos Eu fico calado, filho, e não ligo pra não te perder Se me olhar no rosto vai ver, as tristes marcam de um sorriso Bem bem mais que a luz das estrelas Meu universo é você Bem bem, ah, se eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor merecer Tenho medo que talvez escura, simplesmente me corte Ou quem sabe a sorte ou o sonho, traz você pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado, os seus casos errados Eu fico calado, filho, e não ligo pra não se perder Se me olhar no rosto vai ver, sonhar é pouco pra quem quer mais Bem bem mais que a luz das estrelas Meu universo é você Baby, ah, se eu puder ter a chance Eu juro todo o seu amor merecer Esse é o pedido Eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deida no seu travesseiro Ela na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente E dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu É por isso que não me esqueceu Por que você ainda tá doado a ver Eu vejo nos seus olhos que não tá afim Toda vez que deida no seu travesseiro Você na verdade tá pensando em mim Eu sei que suas amigas falam que eu não presto E que nosso romance nunca vai dar certo Por isso eu vim aqui dizer na tua frente Que dessa vez vai ser diferente Diferente Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu Ele não merece você Ele não merece você Ele não combina com você Quem combina com você sou eu Quem nasceu pra te amar foi eu E é por isso que não me esqueceu E é por isso que não me esqueceu Te amar assim Te amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não Eu já tentei Fugir desse amor Sempre volto atrás Vou te amar demais Prefiro encarar você Vai sem fugir Vai sem fugir Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo E ter eternamente Esse amor Te amo sim Te amo sim Sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim Te amo sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo com você Eu me acordo pensando em você Eu me acordo pensando em você Eu me acordo pensando em você Você me ganhou Adriano Cedis Boa Estourada Te amar assim Te amar assim Às vezes dói sim Mas sem você Não dá não E eu já tentei Fugir desse amor E sempre volto atrás Vou te amar demais Prefiro encarar você Vai sem fugir Vai sem fugir Quero mais ficar contigo Ser amante Ser amigo E ter eternamente Esse amor Te amo sim Sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Te amo sim Sim Se não adianta eu mentir pra mim Eu me acordo pensando em você Eu me acordo pensando em você E sem esse amor não sei viver Você me enganou Você me enganou Você me enganou Exagerado sim Sou mais você que eu Sobrevivo de olhar O que vai ser de mim Meu assunto aqui do amor E a cabeça na majora Loucura, loucura E que se dane a minha postura E que se dane a minha postura Se mudei ela não viu Eu só queria ter ela Vou pra ela Mas você sumiu É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é tua A culpa é tua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não começo mais Apaixonei pelo que eu inventei E você Adriano Cedes O Estourado É tipo um vício que não tem mais cura E agora de quem é a culpa? A culpa é sua por ter esse sorriso A culpa é minha por me apaixonar por ela Só isso Não finge que eu não tô falando com você Eu tô parado no meio da rua Eu tô entrando no meio dos carros Sem você a vida não continua Não finge que eu não tô falando com você Ninguém entende o que eu tô passando Quem é você que eu não começo mais Me apaixonei pelo que eu inventei de você E tá ficando complicado, bora Flávio Não quero pra esconder Quero o riacho O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado de rastre Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Quero só você E o problema é teu marido Que está procurando Um dia o nosso lugar Eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagine se ele soubesse O que eu faço contigo Quando eu faço amor Eu te passo de laranjinha Chupo ela todinha Você gostou E vá-me embora E vá-me embora Deixa esse cara por favor E vá-me embora Deixa esse cara por favor E vá-me embora E vá-me embora E vá-me embora Deixa esse cara por favor E vá-me embora Deixa esse cara por favor E vá-me embora Deixa esse cara por favor Deixa esse cara por favor E vá-me embora Pra você Até que eu tô Até que bom Eu vou aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Já pensou O ar condicionado Não quis a gente sumar A TV no volume mais alto A gente se amar O que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um ano Todos os veem e não te dê E a saudade acumulada já nos Até que ponto eu vou aguentar? Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado 15 E o que é que você tá esperando? Um dia sem você parece um O meu parceiro tem um ano, minha galera de poço doce Alô e o sim, o bar de divulgações Ele abraça meu querido E todo mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa, o coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Sim, ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Por que foi embora? Me diz o que eu vou fazer agora Tô morando num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar E eu tô sofrendo, bebendo Não tá me escutando Tô te chamando, gritando Se eu não, ainda tô aqui Volta logo, amigo Volta logo O mundo diz o que os olhos vão ver E tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando, pensando na gente Sim, ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos atadas tô Por que foi embora? Me diz o que eu vou fazer agora Tô morando num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta e vem me cuidar Bora, marquê Que eu tô sofrendo, bebendo Não tá me escutando Vou te chamando, gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo Volta logo pra mim Volta logo a ti Volta logo a ti Volta LO Volta logo a ti Esse invitar De animais Que te impedirão Percebida, arde demais que sem você não se viver Percebida, arde demais que seu amor por mim morreu Se você antes sofrer, a luz de quem sofre e sofreu Percebida, arde demais que você não é mais menina Era a deusa dos meus sonhos, a mulher que me fascina Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, numa avenida qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Se eu te perdi, eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua, numa avenida qualquer Se eu te perdi, eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado, eu não soube te amar Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três, amanhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama, até bem o dia amanhecer Em casa, 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 no rádio começa a nossa canção Será que isso é uma, duas, três, amanhecer Será que isso é uma, duas, um acaso Ou pode ser provocação Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar Porque eu quero, eu quero, eu quero, eu quero Porque eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Oh, sucesso, falejão dos teclados Não fale o nome dela Perto de mim, meu irmão, seu valsinho Não fale porque se não Eu bebo de novo Tomei o hélio pelo falso amor E me arrasta por que o bala é o ano A galera de costos Mas eu não escuto Mas eu não escuto conversa do povo Somente eu sei a dor Amarga que eu estou passando Enquanto eu vou minha cruz carregando Ninguém aparece pra chorar por mim Se aquele que me condena E se tivesse agora O valor de sua vida Dos braços de um outro Seria um ébrio a mais Do mundo apagar Eu jamais pensaria em me condenar Ou estaria assim como eu Mas o louco Se aquele que me condena E se tivesse agora O valor de sua vida Dos braços de um outro Seria um ébrio a mais Vamos embora, vamos A galera do Carrasco Estarei assim como eu Quase vou Adriano Cebis O Estourado Onde Você estiver Escute A minha canção E saiba Que eu estou sofrendo É grande a minha solidão Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Da minha vida O nome dele é Ricardo Gravações Gravando com qualidade Ainda sou o mesmo Apaixonado Ainda sou o mesmo Sonhador Estou Distante Distante De você Não sei ficar Estou aqui Morrendo De amor Eu te amo Eu te amo Você é o grande amor Da minha vida Ricardo Gravações Gravando tudo ao vivo Coração despedaçado A tristeza no olhar É uma dor que nunca passa Dá vontade de chorar A tristeza no meu peito É mais forte que igual Tô ficando meio louco Oh meu Deus Mas que sufoco Não consigo controlar Pois não quer fugir de mim Esta dor do abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber É que eu não posso saber Tem outro homem do seu lado Pois não quer fugir de mim Esta dor do abandono Tá difícil de esquecer Se eu já tatuei seu nome Enquanto isso eu vou beber Beber Pra esquecer do meu passado É que eu não posso saber É que eu não posso saber Tem outro cara do seu lado É que eu não posso saber Tem outro homem do seu lado Não tem nada Vai embora Esquece tudo que a gente viveu Passa de conta Passa de conta que não me conheceu Esqueça de vez O que você me fez Não tem perdão Traitora Sai daqui Leva tudo que é teu Aquele cara que te amava morreu Eu sei que vou sofrer Mas eu vou te esquecer Pegue suas mãos Pegue suas mãos Vai embora Já vou ligar pro taxi Agora Ele pode cobrar o que for preciso Só não quero mais você Alô taxista Tenho frete pra você aqui Leva essa mulher para longe Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Pede suas mãos Pede suas mãos Comigo Falou taxis Tenho frete pra dor Leva essa mulher Pra qualquer lugar que for Leve ela e seu falso amor Leve ela e seu falso amor Eu tava com o Ricardo e da versão de avanço da vida Eu Agora Tenho com tempo Pra mim e seu deus Agora Diz que ama E não vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala E tô carregando fora Você nem percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descridou Eu só queria Um pouco de carinho Ficar tranquilo Amor Eu tô fingindo Amar, amar, amar O seu amor E gole o choro Embora eu não vou Agora Vê se aprende a dar valor Mas dá meu sede de paz E amor Oh, oh, oh Bora Zé Maria Manda meu parceiro Fabinho A Nilda A galera na mesa aqui Adriano C.B.S. E esse sim é meu amor É Agora Tá contendo E diz que eu tô Agora Diz que ama E não vai mudar Eu sei que a cena é forte Vai doer agora Arrume minha mala Tô carregando fora Você nem percebeu Mas esfriou Caiu na rotina Você descridou Eu só queria Garçom Garçom Ficar tranquilo Amor Eu tô fingindo A bala é falso amor E gole o choro Embora eu não vou Agora Vê se aprende Mas dá meu sede de fazer amor Oh, oh A bala é falso amor E gole o choro Embora eu não vou Agora Vê se aprende Mas dá meu sede de fazer amor Oh, oh Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo O fogo fumegante que me invade a rama Eu percatei a rama Assim você me abraça E quando a minha massa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro Nesse quarto Parece fluir A força do amor Às vezes eu sou E nesse quarto escuro Bala Que eu amo Eu te amo A força do amor Mas existe eu sou Eu te amo E nesse quarto escuro É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te 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 amo E vivia na parada, a gente tava agarradinho Até que meu amor, teve um copo de rio, ela perde o contrário Tá descendo de ladinho, capô de fogo olhando, essa brilha patricilha tá chapada Ela desce até o chão, tô pagando mil, olha que situa só e vai descendo Ela não para de dançar, subindo, subindo, pertinho da brilha de barranho Amor, assim não tá, amor, assim não tá Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto de você, de você, de você E vai nascer, nascer E vai nascer e sofrer Palmaria, palmaria Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto de você, de você Morra no bom! A loja pro guitarrista, guitarra que é invisível Amor, assim não dá Amor, assim não dá Eu gosto de você, de você, de você Eu gosto de você, de você, de você Olha quem fala no papainho que você quer É amor, só no amor, vou te dar muito amor Olha quem fala no papainho que você quer É amor, só no amor, vou te dar muito amor Cheguei em casa, tá cheirando Quem comandar é você Eu tô seu tempo, mas na Tope, toque é parar Tô todinho pra te ver Meu amor, fala que fala no papainho que você quer Só no amor, vou te dar muito amor Olha quem fala no papainho que você quer É amor, só no amor, vou te dar só no amor Cheguei em casa, tá cheirando Cheguei em casa, tá cheirando Tomei de camisão, tem como dar é você Eu tô seu tempo, mas na Tope, toque é parar Tô todinho pra te ver Meu amor, fala que fala no papainho que você quer Cheguei em casa, tá cheirando Tomei de camisão, tem como dar é você E eu tô seu tempo, mas na Tope, toque é parar Tomei em casa, tá cheirando Tomei em casa, tá cheirando Cadê o brinco, hein Fala que fala no papainho que você quer É amor, só no amor, vou te dar muito amor Ué! Tomei em casa, tá cheirando Mais um dia se levanta, a jamaca brasileira, a nação regueira, regueiros, guerreiros. É verdadeiros, regueiros, guerreiros, o baralhão. Mais um dia se levanta, a jamaca brasileira, a nação regueira, regueiros, guerreiros. É verdadeiros, regueiros, guerreiros. O Maranhão O Maranhão Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Nem que seja só pra te levar pra casa, depois de um dia normal. Olhar teus olhos e conversas sócias, beijar na boca, do jeito que te passa. Hoje eu preciso te abraçar. Senti teu cheiro de roupa limpa, esquecer os meus anseios e dormir em paz. Hoje eu preciso ouvir qualquer palavra tua, qualquer frase exagerada. Hoje eu preciso ouvir qualquer amor e qualquer sorriso. Hoje eu preciso ouvir qualquer amor e qualquer sorriso. Hoje eu preciso ouvir qualquer coisa. 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 Obrigado.